Deus, eu não sou perfeito. Às vezes esqueço de orar e falho todos os dias. Mas ao término deste dia venho diante de Ti com humildade, reconhecendo minhas fraquezas e buscando Tua misericórdia. Nas Sagradas Escrituras, encontro a inspiração que me fortalece, pois quando sou fraco, então sou forte. É na minha fragilidade que Tua força se manifesta em mim, guiando cada passo da minha jornada. Perdoa-me pelas vezes em que me afastei do caminho certo, pelas palavras impensadas e atitudes imprudentes. Ajuda-me a crescer espiritualmente, a manter fé inabalável diante das adversidades e encontrar em Ti o refúgio seguro para minhas angústias. Nesta oração, reconheço as bênçãos que recebi ao longo do dia, desde as pequenas até as grandes. Agradeço pelas pessoas que colocaste em meu caminho e pelas oportunidades de aprender e evoluir, sabendo que tudo coopera para meu bem, que Tua luz guie meus passos durante a noite e que eu acorde amanhã com um coração grato e determinado para servir e amar ao próximo, levando Teu amor a todos que cruzarem meu caminho.